Boa tarde, seguimores e seguimoras, tudo bem contigo? Porque comigo agora, agora sim eu posso te dizer que está ótimo Porque minha filha, tu já passou no vale da sombra da morte? Não, nem queira, porque se tu passar, não sei se tu resiste não Se não tiver Deus, minha filha, perece no meio do caminho Eu só tive sorte, sorte não, Deus, porque só tive... Peraí, me confundi Pra quem fala que teve sorte, eu não tive sorte, eu tive Deus na minha vida Porque ai de mim se não fosse a misericórdia dele na minha vida, filho Eu estaria debaixo de sete palmas Tem que falar rindo, brincando, porque a vida é um sopro, né minha querida? Mas só que em outro vídeo eu conto mais detalhes deste testemunho testemunho Pra vocês, que agora, como sempre, né Gabriel? Tá aqui eu fazendo trabalho dele de escola Fazendo trabalho não, né? Dando uma mãozinha, porque o menino cisma que a letra é feia, gente E a minha é pior ainda Nunca vi, mas não sei Eu ajudei nos trabalhos, ele ganha no atal máximo Ai, não sei como é que pode Mas mãe, né? Fazer o quê? Olha a cara da Budog A cara dele nem queima, né? Porque já nasceu queimada, tadinha É, meu filho Olha a letra difícil que ele quer que eu faça Geografia Você consegue Misericórdia É muito Você vai ver o de globalização É muita curvatura Não sei faz isso, não Tá aqui, ó, cartolina, ó Em branco pra vocês verem, ó Que em branco, ó, o que que eu fiz? Já fiz um mapa todinho Ele já fez um mapa aqui Já fez uns quadrados Agora eu tenho que escrever Vê se pode Menina Se eu fosse você Eu prestava atenção no meu triste munho